O que é a Feira de Setos? E quase todos vocês têm estado presentes esta feira. Eu não acabo de compreender porque é que vocês não sabiam porque é que estavam aqui. E então há uma coisa que me está aqui a dar uma impressãozinha, está-me a causar impressão. Se o Sr. Câmara der meia volta, eu vou ter que dizer adeus, adeus panela. Está ali uma panela. Mas aquela panela, o que é que terá? Aquela panela, em princípio, tem bifanas ou frangos. Esta das bifanas agrada-me e dos frangos também. Estamos aqui juntos aos amigos de Cotelo. É a barraca dos amigos de Cotelo. É um arrelote que faz as tal ditas frangos, os tais ditos bifanas e é assim que funciona. Também temos aqui do nosso lado os amigos do Costilhão. Tem precisamente as mesmas coisas, mais coisa, menos coisa. Deve ser frangos, deve ser bifanas, intermeadas, couratos, vinho. Vinho, no Costilhão não vejo lá grande vinho. Em Cotelo também não, mas eles vão comprá-lo a douro. É onde se vê melhor vinho, é onde se sabe melhor. Ora então, temos aqui uma luta amigável. Esta não estava nos nossos planos, mas para o que estou a ver, não vai haver muitas iguais. É um touro do Sr. João de Picão, um touro novo. Muito bonito, não está assim muito gordo, mas também deve ser porque ele está gordo demais, que é muito novo. E do Sr. Albino Pedrinho de Ribablide, do Conselho de Lamego, do Sr. João é do Conselho de Castro Daire. É preciso definir bem os conselhos, porque as pessoas vão depois dizer, ah, de onde é que será este gajo, de onde é que não será. Já sabem que um é de Lamego e outro é de Castro Daire. É desta marcha que vocês fazem e é assim que se começa. Para se começar a trabalhar tem que se começar de novo, porque depois de velho não se pode. Oh João, qual é o teu, para eu saber? Qual é o teu? E como é que se chama? E porquê é que o trouxeste aqui? A ver se ele briga ou não. Ah, mas tu já sabias que ele brigava a ver se... Já, mas é para carregar, para se habituar. Para se habituar. E o do Pedrinho também é um boi muito bonito. É, é o Pardal. Qual é que vai poder mais, é o teu ou o do Pedrinho? Ah, o dele é capaz de poder mais. Sim. Este meu está muito encorralado. Pronto. O João diz que o do Pedrinho pode mais, não é a ideia dele, mas temos que aceitar. Preferia ao contrário. Preferia ao contrário, mas... Vamos lá, vamos lá. 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 Ora, então cá estamos na nossa brincadeira, a primeira brincadeira. Este não é sério, é brincar, só que estes já estão chateados. E, ou é muito me engano, ou há mais pessoas que o ano passado. As bancadas estão quase cheias e ainda há muita gente a chegar, vão encher mesmo. E temos aqui a aplaudir um ambiente, um ambiente humano, mas com muita classe, muita gente, tudo bem disposto. Uns a aplaudir um boi, outros a aplaudir outro. E é assim que funcionam, e é assim que funciona nesta feira. Vão ou mau espetáculo? São os animais que vão ter que nos dar este exemplo. E se nós nos portarmos como eles, acaba tudo bem. O tempo está muito quente, o terreno está áspero e faz um pó, mas se eu não engano, e vejo lá ao fundo uma fêmea. Por isso é que os touros andam ali muito bravos, porque quando há dois machos para uma fêmea, a guerra é sempre a mesma. Não basta o calor que já está, e o pó que estão a fazer, ainda estão a brigar por uma coisa mais quente. Estes animais são mesmo burros. Ora, e vocês vejam lá a fêmea velha, se ela fosse nova, como é que isto ia ser? Ah, burro! Ah, burro! Ah, burro! Ar satellites! Éinda assim, é fal. Ar Este estado demora muito eu se fosse a vaca velha que está lá adentro encostava aos dois que era para eles desistirem O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o o João ou a velha lá vem ou vamos ter briga para toda a tarde agora sempre vai, agora sempre vai, ah touro bravo eles não podem ali ficar ora, segundo eu me apercebi os donos dos touros vão mesmo desapartá-los para eles não cansarem e para não estarem ali a amassar mais estes são mesmo de raça pura, raça arauqueja e eles não desistem fácil não vão desistir porque são muito iguais e são muito maus os dois e então estão a lutar os dois por o mesmo objetivo é mais complicado ainda se torna e agora a velha virou para aqui o cu ainda pior aí vai, agora vai, agora um sempre vai embora tá preparado? e agora sim este sim que vale a pena lá vai já estão a entrar a entrar ali estresse o rei dos touros esta sim que vale a pena e esta é grátis ainda mais a pena vale que não é preciso pagar nada por ela obrigado senhor Albino Pedrinho obrigado senhor João muito obrigado pela vossa disponibilidade de chegar os vossos touros aqui a lutar gratuitamente obrigado aos dois o o o o o o o o o agora já estão jonguidos possivelmente o que se virou de lado está com ideias de fugir porque já não aguentam mais o peso do outro normalmente quando começam assim mas ainda não, eu enganei-me eles continuam bravos continuam a fazer o papel deles a lutar, sempre fugiu sempre fugiu o touro do senhor João de Picão venceu o touro do senhor Pedrinho de Rivavlidi obrigado aos dois mais uma vez rapaz, esta aqui é uma data longa já há muitos anos e a gente tem o amor à pátria da aldeia é todos os anos uma linda feira aqui como está aqui a ver anual e como é que posso explicar olha, espetáculo mesmo mesmo espetáculo grande feira tu vieste-me de onde? da Suíça de Zurique e olha, vim de avião o fim de semana só para ver só aqui mesmo para a feira com uma semana uma viagem de grátis que me ofereceu uma pessoa a minha irmã mas fiquei com tanto gosto de vir aqui apenas nos compatriotas todos aqui ver esta mais uma vez esta grande feira anual de setos obrigado, Mourão António e é aqui que estão os homens com amor à terra é desta raça que tem que os homens fazer tem que ser a si mesmo e quero dar um grande um grande abraço aos meus amigos que não puderam vir mas que para o ano eles podem cá estar também igual como eu e vamos continuar que a feira continue sempre sempre em frente sempre em frente obrigado pelo teu reconhecimento e aí A CIDADE NO BRASIL